Fala meus amiguinhos do Futeclips, muito bem vindos ao canal, desculpa o sumiço do canal nesses últimos dias, foi por motivo de força maior realmente que eu não tive como trazer conteúdo aí, então no vídeo de hoje a gente vai conseguir um conteúdo aqui que me parece promissor, eu comecei a ver, não é de um canal que fala de futebol, mas como eu percebi que falava de futebol, eu falei, hum, vou levar isso lá no Futeclips, título do vídeo é o seguinte, Leandro Hassum abre o coração no flow, então vamos trocar de janela e conferir essa brincadeira aí, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321, quer que eu te conte uma história triste, porque eu não tenho time de futebol, eu não gosto de futebol, desculpa, com todo respeito a todos os times, quer que eu torce pelo Flamengo, eu torço, eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo Vasco, eu torço por quem você quiser, eu vou te dizer porque eu não gosto de futebol, futebol, é uma história triste, mas é uma história que explica muito de uma geração que eu vivi, eu sempre fui gordinho, desde que eu nasci eu fui gordinho, fui emagrecer depois que eu operei, e meu pai me colocou no clube do ACM, na Ilha do Governador, quando eu tinha 9 anos, para poder jogar futebol. Não tenho certeza, mas acho que esse clube aí eu tinha milionários, mas eu não tenho certeza, acho que com o ACM, talvez seja atlético, clube milionários, mas vou dever essa informação para vocês. Para praticar um esporte, eu era gordinho, para poder fazer um exercício e tal, e eu ficava no banco, ninguém me chamava para jogar, eu não jogava nada? Não, eu não jogava nada, mas era uma escola de futebol, e eu ficava sentado no banco, naquela hora de escolher você para cá, você para cá, você para cá, eu sempre era o último, ou ficava esperando alguém cansar para jogar, criança de 9 anos não cansa, é que nem quem tem um vira-lata, eu tenho um vira-lata, ela não cansa, você pode cansar, vira-lata, quantas vezes você correr, ela corre, criança de 9 anos é a mesma coisa, e aí um dia cheguei para o professor e falei assim, poxa professor, eu não consigo hoje duas aulas seguidas que eu não fui chamado para jogar, e o professor, pasmem, o professor falou assim, mas também o que você quer, você é gordo? ninguém vai te chamar para jogar, porque você é gordo, eu garri um ódio de futebol, um ódio, admiro grandes atletas, como a Marta, é um ícone, representa muita coisa, como nós temos craques, como o Zico, que é um grande amigo meu, a história do Pelé é inegável, o Júnior, são amigos pessoais meus, assim e tal, mas eu realmente decidi, eu era Zico, era Júnior, era Dílio, lembro desse time, depois disso eu não lembro de mais nada, assim, e eu não tenho, não paro para assistir futebol, respeito muito, tá, pelo amor de Deus, não estou aqui para falar mal de futebol, mas eu garrei um trauma do futebol, porque era um lugar que eu garrei raiva, porque eu achava que aquelas pessoas não gostavam de mim, por eu ter um corpo diferente, que eu seria incapaz de jogar e tudo mais, então não tive time, torci pelo América Futebol Clube, porque eu jogava basquete no América, porque eu estudei na Tijuca, no Instituto Guanabara, então eu joguei basquete lá, então comecei a torcer pelo América, eu torci pelo time de Butão do América, aliás, quem não sabe, o time de Butão do América é bicampeão brasileiro de Butão, triste, né, não chora, vai rir do cacete, mas é isso, assim, então você quer que eu seja Flamengo, eu sou Flamengo, eu não tenho essa, não tenho time, não tenho time. É, mas porra, e tá bom, tu foi ver Menudos em São Januário, fui ver Menudo, e aí... Caralho, que baixa a estrada, ver Menudos em São Januário, que loucura. Eu entrei depois de horas esperando a filha com bandana e tudo mais, eu sabia a coreografia do Não Se Reprima, Rob Rosa... E tu tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 11 anos, por aí, 11, 12 anos. Mas eu gostava de que mesmo? Caralho, eu não lembro. É, eu me amarrava no Menudo, e a minha avó dizia que eu parecia com o Roy, não, não parecia, a minha avó queria ser fofa comigo, eu não parecia. Só se fosse o Roy com uma lombriga, não sei. E aí, quando eu entrei, eu fiquei com pânico, porque tava muito lotado, e uma menina do meu lado, porque a maioria era menina que curtia o Menudo, né, porque os caras eram lindos e tal, não sei o quê, e usavam aquelas roupas que hoje a gente jamais usaria, e o Gugu levava sempre no programa, e eu assistia o Viva Noite por causa da minha madrinha, que adorava, tinha o Sonho Maluco e tudo mais, aquelas coisas, o Bugalu... Nossa, eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Era o Viva Noite, Viva Noite, no SBT, e antigamente passavam os sábados. E aí tinha o Bugalu, que era um boneco grandão, que cantava meio pintinho amarelo, enfim, deixa pra lá. É, tô dando a minha idade aqui. E aí tinha o Menudo, que ele se apresentava lá, ele sorteava a camiseta do Menudo, que os caras usaram no show. E aí eu fui assistir o Menudo, só que quando eu entrei no estádio e começou a tocar a primeira música, duas meninas começaram a vomitar do meu lado, passar mal, desmaiar, eu entrei em pânico e falei, vó, quero ir embora, fui embora, não vi o show. Esperei o dia inteiro no sol, com a bandana do Menudo, quando começou o show, fui embora, porque eu fiquei com medo. E aí fui pegar o meu pai, foi me buscar de carro, em frente ao Sabão, sabão, aquele fábrica de sabão que tem ali na Avenida Brasil. Porque não tinha como entrar com o carro ali, e aquela fábrica de sabão que tinha um cheiro horroroso, o pessoal dizia que era... Irmão, hoje essa fábrica não existe mais, era a fábrica de um sabão, era uma marca chamada UF. Aí esse UF fazia vários, tipo sabão de barra, sabão líquido, vários tipos de sabão, tá ligado? Mas a fábrica exalava um cheiro horroroso. De fato, era muito fedorento. E a galera dizia que vagabundo... A galera dizia, a lenda urbana aqui no Rio, de que aquela merda ali era, tipo, matava cachorro pra fazer sabão. E tinha um negócio de animal perdido, sei lá, esqueci o nome daquela instituição, que era relativamente perto daquilo dali. Não, é suípa. Aí o pessoal ficava falando, porra, então esse cachorro dá suípa, que eles vão sacrificar, eles dão pra fábrica fazer sabão. Cara, a primeira lembrança que eu tenho, eu sou de São Paulo, mas me criei aqui no Rio, né? Vim morar aqui com 5 pra 6 anos. E eu tenho lembrança de vindo pra cá visitar, antes de morar, porra, senti aquele cheiro horrível. Porque ali na Avenida Brasil, relativamente perto da rodoviária, aí tu saia da rodoviária, pegava uma condução, entrando pra rodoviária, um ônibus, né? Pra ir até Madureira, que era onde os parentes moravam. E... E aí a gente passava ali, vinha passando, quando adentrava a Avenida Brasil, já subia. primeiro você já pegava aquela reta ali, já a Bahia de Guanabara já tem um cheiro que não é maneiro. Aí passa mais um pouco, por fim, esse cheiro do sabão português, ele ia muito longe. E o cheiro era muito ruim, cara. Porra. Hoje em dia não existe mais sabão português, botaram no lugar um mercado atacadista, não sei se é o açaí ou um atacadão. Acho que é o açaí, mas eu vou dever a informação pra vocês aqui. Cara, esse sabão português era traumatizante o cheiro, mano. Porque eles matavam cachorro pra fazer sabão, lembra dessa história? É porque a suípa já é pertinho ali também, né? Era perto do cemitério do Caju, fiquei esperando meu pai me buscar ali. Eita, tem tempo isso aí, rapaz. Ô papai, de pelo menos uns quase 40 anos. Eu não... Assim, quando jovem, o primeiro show que eu fui na minha vida, eu já tava, sei lá, já tinha 20 anos, foi um show de uma banda alemã, que é o Blind Guardian, que toca metal espadinha. Eu gostava de metal também depois, depois de um tempo eu gostei de metal. Na verdade eu gostava de Bon Jovi. Tudo a ver. Guns N' Roses e tudo mais. Guns N' Roses é pica. Guns N' Roses era incrível, né? O Slash. É, Bon Jovi... Eu aprendi a tocar violão por causa do Slash. Não aprendi a tocar violão, mas assim... Mas aprendeu a tocar a entrada de... Switch Out of Mind. Logicamente, tem que saber. Aquilo comia a gente sozinha. Isso. Minha gente sozinha. Depois tem mandado... Tu sabia essa música, né? Quatro acordes. Um beijão urbanazinho também sempre comia a gente, né? Eduardo e Mônica. Tô aqui. É, nossos tempos de violão, mano. Nosso tempo de tocar violão. Total. Era a música que eu aprendia. Comprava revistinha. Comprava revistinha. Caralho, clássico. Revista de cifra. Mas eu já estava no teatro nessa época. Eu entrava... Eu ia para a escola com um violão nas costas. Segundo grau. Mesmo que você sabia tocar. Não, assim, eu... Sabia. Eu sabia os acordes. Eu vou te contar uma história muito ridícula da minha parte. Muito ridícula. O meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um Fusca. Um Fusca foda, assim. Na época que o Fusca era, tipo... Até hoje, né? Quem coleciona Fusca. E o meu Fusca tinha aquele reczinho de madeira e tal, não sei o quê. Meu pai teve um desse. Qual que era a cor? Era branco. Tá. Aí depois eu botei ele com um sai-blusa. Eu botei vermelho e branco. E ele tinha aquele reczinho de madeira, bem tradicional. Ele era um Fusca 65, 66. Foi quando começou a ter carburador. Porque antes era dínamo, né? Aí eu botava uma prancha de surf em cima. Digo pra você. Eu não conseguia subir numa prancha. Hoje eu pego onda, mas na época eu não sabia subir numa prancha. Mas eu botava a prancha e parava na praia de Copacabana, que antigamente você podia encostar, e ficava no quiosque parado com a prancha de surf em cima assim. Aí o pessoal falava assim, não vai entrar hoje não, não. O mar tá meio caído. Tava sempre caído. A prancha nunca saiu do rec. E assim, pras meninas. Mas te ajudou? Olhando assim, nunca. Não, nunca. Mas eu achava que um dia ia dar certo. Eu achava que um dia ia dar certo, mas nunca ajudou. Mas tu era... Eu tinha 18 anos, eu já era ator. Então eu inventava história que eu era surfista. Fiz uma mecha, fiz uma balaiagem aqui. Puta que pariu, Leandrão. Eu usava calça-boca de sino. Eu era todo alternativo. Eu gostava de ser diferente. Entendi. Gostava de ser diferente. Mas tu era gordo nessa época aí? Eu sempre fui gordo. Sempre fui gordo. Mas com todo respeito. Gordo, gordo... Gordo, gordo... Assim, logicamente. Eu, quando eu operei, eu tava no meu limite. Tava com 160 quilos. Isso. 158, pra ser bem preciso. Mas eu, desde os meus 17 anos, que eu já era três dígitos. E os caras acreditavam que tu subia na prancha? Cara, eu tenho amigos até hoje com 130 quilos que pegam onda de pranchinha, tá? De pranchinha. Caralho, eu nunca vi. É, eu pego de longue, porque eu já sou um senhor. Não tenho nem força pra remar. Mas tenho amigos meus que são gordos e pegam onda. Isso não tem nada a ver. Depois eu descobri isso. É que, não, isso é um grande problema que, graças a Deus, hoje em dia a gente tá vivendo um momento... Fora de brincadeira, Igor. Piadas à parte. Eu fico muito feliz com esse momento que a gente tá vivendo em todos os setores. Existe um levantamento de bandeira, às vezes, excessivo. Mas existe uma inclusão muito bacana de que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, contanto que a gente seja estimulado, incentivado. Mais do que estimulado, incentivado a fazer. Existe uma época que, tipo assim, se você era gordo, falasse assim, pô, eu queria aprender a surfar. Você é muito gordo. É verdade. Você é muito gordo. E já capava aí. Capava aí. Talvez fosse o tamanho da prancha que você precisava, ou fosse alguém que te ensinasse mesmo, tivesse paciência pra te ensinar. Futebol, gordo não sabe jogar. Talvez seja a posição que você esteja. Se você, de repente, jogasse na defesa, fosse um cara que tem corpo pra barrar um atacante, ou até goleiro, sem piada de que fecharia o gol, mas assim, é isso. Hoje em dia, com toda essa inclusão que a gente tá tendo, fica tudo muito mais possível. Eu fico muito feliz e eu espero que essa juventude, essa geração que tá nascendo nesse momento, tão lindo, que tem ainda muitos defeitos, muitas coisas pra melhorar. Na verdade, não é defeito, são coisas pra melhorar. Mas eu espero que essa geração aproveite isso. Peraí que eu vou te interromper. Pô, essa parada que o professor de futebol falou pra ele foi ridícula, né, mano? Pô, ninguém me escolheu. Mas também, você é gordo? Pô, isso não se fala pra uma criança de nove anos, pô. Surreal essa parada, realmente. E a gente tá vivendo um momento que, realmente, como ele disse, tem um levantamento excessivo de bandeira, mas... A gente tá evoluindo enquanto sociedade, né? Eu vejo isso com bons olhos. Verdade não é defeito, são coisas pra melhorar. Mas eu espero que essa geração aproveite isso. Aproveite, não seja só pra lacrar. Igual houve um dia desses, uma menina que postou, ela catando lixo na praia, pra filmar e depois jogou o lixo todo no chão de novo, porque era só pra fazer um post. Faça de verdade. Quer limpar a praia? Limpa mesmo. Sabe? Quer que teu corpo seja aceito, sem filtro? Faça mesmo. Não faça pra poder engajar. Faça porque você acredita que você tem que ser de verdade. Eu, pouquíssimas vezes, eu boto filtro. A maioria eu posto na minha casa, como você viu ali, rodando um bambolê ridículo. Esse cara sou eu. Eu sou esse cara de verdade. É meio que essa é a ideia da rede social e a gente conseguiu estragar, né? No mundo todo, né? Assim, a gente, eu quero dizer, a humanidade. A gente só imitou o que as pessoas já começaram a fazer. E é isso. Nós que somos pessoas conhecidas, vamos usar o termo que eu odeio. Somos celebridades, somos famosos e tudo mais. As pessoas acham que a gente vive numa redoma de vidro, que tem cinco seguranças me esperando lá embaixo, com uma taça de champanhe e que eu vou chegar em casa, vai ter uma banheira de pétalas de rosa, agora no hotel, com quatro pessoas me abanando. Não, cara. Eu tô me rendendo saudade da minha mulher, tô me rendendo saudade da minha vira-lá tabelinha, da minha filha, da minha casa, sabe? Do meu pijama velho. A gente é igual, a gente chora, a gente sofre e... Vai ao mercado, leva a criança na escola. Vai ao mercado, leva a criança, tem problemas em casa, tem problema pra resolver. É isso. E é isso que eu gosto de ser de verdade. E é isso que eu tento fazer nas minhas comédias. É isso que eu tento fazer no meu trabalho. Por mais que muita gente me choche, me detone, às vezes... Ai, esse humor simples, esse humor barato, é um humor que é pra família toda. Eu escolhi isso pra mim. Respeito muito quem escolheu fazer o humor mais intelectual. Sou fã de muito Python, sou fã de um monte de coisa que talvez, assim, eu vou botar pra minha mãe assistir e minha mãe não vai achar a menor graça. Mas eu escolhi fazer o humor para a massa, para o povo, para o povo brasileiro. Se você quiser me detonar... Eu nunca fiz humor pra crítico, Igor. Nunca fiz. Ah, eu vou fazer isso aqui que a crítica vai achar incrível, porque a fotografia... Não, pô, eu tô cagando, irmão. Eu quero que você ache engraçado. Não vou agradar todo mundo, não tô aqui pra agradar todo mundo. Se você rir, ótimo. Se você não rir, beleza. Vai assistir outra coisa. Mas eu tô fazendo o meu melhor e com o maior amor do mundo, cara. De coração, eu amo o que eu faço. Nossa, cara, você não faz ideia de como eu respeito isso. Que é o lance de... De, porra, eu tô sendo o que eu quero ser. E somos privilegiados, tá? Somos mesmo. Somos privilegiados. Muitas pessoas não têm a oportunidade que a gente tem. Porra. Não tem essa oportunidade que você tem de ter o microfone à tua disposição. De ter o teu programa. De fazer isso que você gosta. De conversar, gente, se você quer, tomando o teu drink. Que é meio... Ah, respeito. É, um drink coloridozinho. De papão, rapaz. Não, não. Não, não. Hashtag somos todos qualquer drink. Vê o que eu quiser. Hashtag dá tudo certo. Somos todos qualquer drink. Hashtag dá tudo certo. Não, rapaz. Não, não. Hashtag somos todos qualquer drink. Vê o que eu quiser. Hashtag dá tudo certo. Mas, assim, você é um privilegiado. Assim como eu sou um privilegiado. E a gente tem mais a que respeitar as pessoas que estão na luta e tudo mais. Assim como as pessoas têm que respeitar o caminho que a gente traçou para chegar onde a gente está hoje. Não foi sempre rosa para você. Não foi sempre... Opa, o mar de rosa. Estou longe das rosas até. Não, irmão. Mas, assim, que bom que você tem um canal para você se expressar. Que bom que eu ganhei esse espaço. Mas foi um espaço conquistado. E continua sendo... Parece que eu estou fazendo papo de coach aqui, mas não é não, sabe? Você vai vender um infoproduto. Não, jamais. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte... Jamais? Não, eu vendo, eu vendo. Eu faço uma palestra. Eu tenho uma palestra chamada PodRig. Eu estou falando sério. Eu conto um pouco da história da minha vida. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, assim... Eu não gosto de vender nada que eu não acredito. Eu gosto de fazer o que eu acredito. Se você chegar para mim e fizer uma pergunta aqui que vai me deixar desconfortável, eu falo assim... Cara, não vou te responder, cara. Te adoro, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Justo? Não quero falar sobre isso. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do meu programa. Vamos falar isso do BO. Vamos falar da minha vida. Agora, fala uma coisa que me incomodou. Eu falo assim... Pô, velho, eu não vou falar sobre isso. Ou então eu falo assim... Cara, esse assunto me machuca. Esse assunto dói. Esse assunto eu não falo. E está tudo bem. Porque a gente é humano. A gente tem sangue correndo aqui. As pessoas têm que entender que isso... Nós somos iguais, cara. Cara... Essa porra dessa profissão da gente... Muita gente acredita nessa merda, dessa ilusão de que a gente é super-herói, que a gente é especial. A gente não é porra nenhuma. O teatro chama uma peça de obra. Ou quando você faz um filme, ou quando você faz uma série, é uma obra que você vai fazer. Porque nós somos pedreiros. Todos os meus colegas têm que entender que isso que a gente faz é um trabalho comum. O glamour é 1%. É legal tomar um uísque aqui. É legal ganhar uma camisa, um boné de graça. Uma hospedagem no hotel. O cara não cobrar o teu vinho. É legal. Mas isso é 1%. 99, meu irmão. É ralar. Desculpa o termo. O cu na ostra. Pra cacete. É ficar longe da família. É ter que resolver BO. É ter que pensar no que você vai postar. Porque a gente tem um monte de gente que segue a gente. Que se a gente fala uma coisa, a pessoa entende errado. E a gente tem que se justificar o tempo todo. Tem que explicar o tempo todo. Não é fácil. E pra você encarar isso, tem que ter muita responsabilidade. Porque o que a gente tá falando aqui, o que você fala aí. O que eu falo nos meus filmes, nas minhas séries, nas minhas entrevistas. Tem muita gente que escuta mesmo e fala assim, porra, do cacete. E tem muita gente que fala assim, hipócrita. Foda-se. Eu sei o que eu tô falando. Eu acredito na minha verdade. Eu vivo a minha verdade, irmão. Eu vivo a minha verdade. Isso é o mais importante, na minha opinião, pra um ser humano conseguir. E não tô falando nem de trabalhar com o que quer. Ou fazer o que gosta da vida. Mas é viver a própria verdade. Isso daí só depende das pessoas mesmo, eu acho. Eu concordo com você. A gente vive num país que assim, não fazendo crítica pro Brasil. Mas assim, falando mesmo, a gente vive num país que a gente tem que agarrar as oportunidades que vêm. Porra, peraí, cara. Isso aqui deu certo? Deixa eu me agarrar aqui. Porra, mas eu nem gosto tanto. Mas peraí, cara. Eu não sei se vai abrir outra porta pra mim. Mas será que a gente precisa matar a nossa própria alma pra fazer isso? Jamais. Não. Então, é o que eu tô dizendo. Não precisa. E você não precisa fazer uma coisa que você não acredita. Você não precisa fazer uma coisa que você não acredita que te fere. A não ser realmente, às vezes, você tem que ficar ali num emprego e tal. Que você precisa pagar um período. Mas assim, você não precisa dizer que tô feliz. Não. Faça o seu trabalho e vai embora pra casa. Cumpra com responsabilidade e com competência. Eu sempre faço isso. Eu já fiz trabalhos que eu odiei. Odiei fazer. Porra, cara. Isso aqui é uma merda que eu tô fazendo. Acho ruim. Peça de teatro. Então, eu tinha várias vezes assim. Pô, tá com peça. Eu falo assim, não vai ver não. Mas eu fazia com a maior competência. Quando eu tava em cena, eu fazia, meu irmão, achando aquilo do caralho. Mas eu falava pro meu amigo, cara, não vai. É chato. Não é tua cara. Não vai lá assistir essa porra. Mas era o meu trabalho. Eu tô ali executando uma obra. E fazer aquilo com o maior orgulho. Porque eu estou trabalhando. Isso é foda. A gente tá trabalhando. Você tá aqui. Ah, porra. Você tem milhões de pessoas que te assistem. Eu respeito o cara que faz uma live que tem oito pessoas. Porra, eu também. É, outro dia. Outro dia eu me lembro até. Corrigi. Minha filha. Minha filha entrou numa live e falou assim. Caraca, pra que eu tô fazendo uma live? Tem oito pessoas. Eu falei, cara, tem oito pessoas assistindo o cara. No teatro eu já fiz peça pra duas pessoas. E já fiz peça pra 30 mil pessoas. Num estádio lotado. E eu faço com o mesmo tesão. Saio puto. Porque saí sem um puto quando fiz pra duas pessoas. Saio. Mas se eu não fizesse pra duas pessoas, eu nunca ia chegar a fazer pra 30 mil pessoas. Começa de baixo, irmão. A gente começa assim, ralando. E é isso. Um sucesso não representa que você continua sendo um sucesso. Pô, eu já fiz show tocando guitarra que tinha quase ninguém, mano. Não posso nem falar. Pô, só tinha os parentes, namoradas, não sei o que. Tinha lá uns 15, 20 pessoas, mas tipo assim. Que não era parente, etc. Que a gente não levou ninguém de parente, namorada, esposa, essas coisas. E tipo, quase ninguém, cara. Um desses shows assim que não tinha quase ninguém, talvez tenha sido que eu toquei melhor e que a banda tocou melhor e que a gente mandou mais maneiro assim o som. Que a gente tava numa vibe boa pra caramba. Poucas pessoas presenciaram isso. Foi um grande trabalho que a gente fez ali. Cara, esse vídeo aqui eu achei até que eles fossem falar mais de futebol. Eu vi o comecinho falando de futebol. Eu achei que, putz, de repente vale a pena. Trouxe aqui. Vai entrar no canal FootClips, porque ele fala de futebol um pouco, né? Mas é um vídeo que tem bacana, bons ensinamentos assim que de repente vão servir pra você aí de alguma forma. O vídeo foi esse. Eu peço que você deixe aí nos comentários o que você achou. De verdade, comente aí. Se inscreva no canal se não estiver inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela estão passando outros dois vídeos do canal. Dá uma olhada. Se te interessar o vídeo, o título do vídeo, o assunto, clica e continua assistindo que quando você maratona você me ajuda muito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.